Era uma vez um país chamado Bessarabia. Era uma vez mesmo, porque esse país, ó, não existe mais. Já nem me lembro mais, como eu cheguei aqui. Se foi de barco, se foi no vento, se foi com pensamento. Essa história é muito antiga. A minha bisavó contava pra mim. Confesso que estou completamente apaixonado. Você aceita se casar comigo? Casar? Casar? Eu? Eu preciso de um tempo pra pensar. Eu preciso. Eu aceito, senhor. E adivinha se eles não tiveram muitos filhos? Adivinha se essa moça não soubesse adivinhar. Ou se o pai com medo e pressa se arriscasse, adivinha se a filha do ferreiro não vivesse num país. Há de haver algum final. Adivinha se é feliz. Estou tão cansada e sozinha. Nem aqueles dois que me infernizam a vida apareceram. Onde será que eles estão, hein? Todo mundo fica assim. É, mas ela tá com a doença do azar. Azar? É. Do azar, meu. É. Eu não lembro onde eu coloquei meu remédio pra memória. Onde você tomou pela última vez? O quê? Remédio. Que remédio? Porque não tem remédio. Remediado está. Eu queria que você tomasse um chá de sumi-sum. Tomar o quê? Um chá. Eu adoro chá. Eu também. A minha mãe sempre me contava histórias quando nós tomávamos chá com bolo de amêndoa. E meu preferido. Onde as histórias moram? Nos discos. Nas lembranças. São demais. E nas coisas abandonadas e encontradas na rua. No coração. Mas a liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças. Quanto mais, filho, mais coisas pra carregar. No fim da tarde, minha mãe aparecia no fundo do quintal. Meus filhos, rendem. O dia já envelheceu. É. É preciso ter coragem pra envelhecer. Se eu nem me lembro mais Como eu cheguei aqui Se foi de barro, se foi no vento, se foi com pensamento Uma bonita! Também não lembro mais A tanto tempo faz Se foi de barro, se foi no vento, se foi com pensamento Também não lembro mais A tanto tempo faz Se foi o arro, se foi no vento Já nem me lembro Já nem me lembro mais Se foi de barro, se foi no vento, se foi com pensamento Também não lembro mais A tanto tempo faz Se foi o arro, se foi com pensamento Se foi o arro, se foi com pensamento Não, não lembro mais Se foi o arro, se foi